Muito mais do que uma passagem de vento e de luz, a janela dá vida aos espaços. Esses são cinco tipos de aberturas que, se usadas da forma correta, podem transformar a sua vida e a da sua família dentro da sua casa. Começando pelas grandes aberturas. Elas trazem mais luz natural e ventilação. E como o próprio nome diz, essas grandes aberturas aumentam muito a sensação de amplitude desses ambientes. Mas, afinal de contas, não é todo dia que a gente consegue fazer uma sala tão monumental assim. E corroborado por isso, ela também possibilita uma integração muito grande entre a parte interna e a parte externa. Porque, em sua grande maioria, elas abrem inteira e permitem um fluxo completamente livre entre esses dois espaços. As grandes aberturas também permitem uma vista lá para fora a partir de vários ambientes. Como na Casa Água, que a gente fez uma passarela saindo da sala e indo para os quartos. Então, a gente tem a vista a partir das salas e também a partir dessas passarelas, tornando um verdadeiro percurso visual dentro da casa. Essas grandes aberturas também aumentam muito o nosso contato com a natureza. E, por causa disso, elas aparecem muito nos nossos projetos. Por exemplo, na Casa Astro, ela fica na altura da copa das árvores do final do terreno e, ainda assim, é aberta para o horizonte. Então, dá essa sensação de amplitude enorme para a sala, com essa proximidade com as árvores. E um outro exemplo muito legal que nós fizemos, além de grande horizontalmente, a Alta Bessa foi na Casa Crooked. Que, além de permitir toda essa integração com o jardim, inclusive na Suite Master, ela também permite que a gente olhe para cima, permite uma ampliação da sensação de amplitude da casa. Para fazer essas grandes aberturas, é necessária uma boa parceria com os engenheiros e fornecedores. A gente precisa saber muito bem das limitações técnicas dos fornecedores para não fazer um vão que seja grande demais para as esquadrias deles conseguirem fechar com qualidade e segurança. Além disso, com os outros projetistas, com os engenheiros estruturais, muito bem sintonizados, porque esses grandes vãos exigem uma estrutura muito mais técnica e com dificuldade bem maior de execução. O segundo tipo de abertura são as janelas que emolduram as paisagens. Elas são menores, mas delimitadas ali na parede e são como verdadeiros quadros emoldurando a paisagem. Paisagens, seja ela urbana ou rural, mudam ao longo do tempo, ao longo das estações do ano. Então, elas são realmente quadros vivos dentro da sua sala. Como essas aberturas são menores, elas têm a capacidade de destacar os elementos específicos. Seja uma árvore, as montanhas ao longe ou até mesmo o mar, por que não? A gente usou esse modelo de janela na Casa Pinos, na sala pop dela, porque a gente queria trazer um elemento para dentro da sala, que eram as árvores, a copa das árvores do cerrado ali na frente, mas sem tirar muito controle de iluminação de dentro da sala. Além disso, quando você fosse trabalhar nessa mesa, você teria isso como um quadro. Essas aberturas mais limitadas, principalmente quando elas começam mais no alto, são uma boa ideia para quando você está de frente para um telhado, e aí você mascara essa vista para o telhado e foca nas árvores, no céu, enfim. Essa limitação das aberturas cria pontos focais dentro do ambiente. Isso guia a visão para o que há lá fora. E como geralmente é um elemento específico, você consegue prestar mais atenção nos detalhes, por exemplo, na luz que vai mudando com o passar do dia. Uma outra ideia é criar um cantinho aconchegante de contemplação. Imagina só, você numa janela dessas, dentro de uma bay window, com uma vista espetacular. Como não relaxar? Podendo até ser um cantinho muito legal para aqueles momentos mais introspectivos de meditação. Existem várias formas de você trabalhar esse quadro, que são as suas janelas, e enfatizar esse molduramento. Uma das formas é usar uma moldura bem grossa, tanto internamente quanto externamente. Você também pode usar esquadrias de madeira, porque como elas são bem personalizadas, bem únicas dentro do seu ambiente, com um tom único, elas vão chamar muita atenção para aquela abertura. E também tem os painéis de metal, que vão formar subdivisões na sua janela, e funcionar como uma colagem de quadros com seus pequenos emolduramentos. E antes da gente continuar para o terceiro tipo de abertura, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, pode ser apenas um olá, para o YouTube entender que você gosta dos nossos vídeos. Então, agora sim, o terceiro tipo. E o terceiro tipo de aberturas são um conjunto de janelas. Elas combinam com qualquer estilo arquitetônico, desde as construções mais modernistas, aos palácios mais clássicos. Essa forma de fazer aberturas cria uma distribuição muito equilibrada entre luz e sombra. E nós gostamos disso quando a gente tem uma abertura virada para oeste, virada para o pôr do sol, que a gente precisa ter um controle fino, mais fácil, dessa iluminação. Por exemplo, na Casa Zeve, que nós fizemos quatro aberturas dessas em ritmo na fachada, para conseguir manter a vista para o horizonte, mas ainda assim, proteger o interior do sol. Esse conjunto de janelas cria uma diversidade de iluminação ao longo do dia. A gente consegue observar muito bem o movimento do sol dentro dos espaços com o passar das horas. Além disso, se você não quiser, esse sol é muito facilmente controlado com algumas cortinas. Porque geralmente elas são compostas por vãos bem menores do que grandes esquadrias ou aquelas janelas que emolduram. E elas dão uma boa sensação de movimento dentro do seu ambiente. Por exemplo, na Casa Dixit, no corredor dos quartos. Isso cria possibilidades de composições únicas dentro dos ambientes. E um espaço que vai mudando conforme você anda por ele. Isso quebra muito da monotonia. O quarto tipo de aberturas são as janelas em L, que produzem uma sensação de amplitude do espaço. Isso é muito legal naqueles ambientes nem tão grandes assim. Por exemplo, em suítes não muito grandes ou salas que você quer ampliar o espaço. Esse tipo de abertura é ideal quando a gente tem uma vista panorâmica. Ou seja, não só de frente, mas também dos lados. Porque a gente valoriza essas vistas. Além disso, como tem abertura para dois lados, a gente também tem uma diversidade maior de luz entrando por diferentes ângulos. E com uma janela em L, a gente também consegue mudanças de ângulos de visão, de campos de visão, dependendo de onde você estiver no cômodo. Um exemplo muito legal disso é a suíte da Casa Astro, com aquela janela em L, inclusive integrada com banheiro, que permite não só a vista para frente, para a copa das árvores, como para a direita, olhando assim para o horizonte bem ao longe. E para a piscina. E para a piscina, exatamente. Se você chegar mais perto dela. E além dessa diversidade de visuais, de luz, ela ainda permite, geralmente, uma diversidade de ventilação. Por exemplo, na Casa Jolie, que a gente pode abrir só um cantinho da janela, embaixo da varanda, e assim manter aberta mesmo nas piores chuvas. Ou, se quiser, abrir tudo e a gente tem um ambiente completamente aberto, usando aquele conceito de quarto-varanda. O quinto tipo de abertura são as aberturas no teto, as famosas clarabóias, que permitem vista para o céu. Para mim, os tipos mais legais de se usar. Elas permitem uma iluminação difusa dentro do ambiente. Que é essa iluminação que se espalha mais uniformemente dentro do ambiente, sem gerar nenhum grande ponto muito iluminado. E dos tipos de abertura, as clarabóias são os modelos mais exclusivos que você pode ter na sua casa. Porque são raras as vezes que elas são utilizadas. O grande diferencial da clarabóia é que elas chamam o nosso olhar para cima. Isso é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. E ganhou até um significado religioso durante a história da arquitetura. E falando da história da arquitetura, elas sempre foram usadas. Desde as igrejas góticas, com aquele intuito de fazer as pessoas olharem para cima, para o divino, até as construções mais modernas. E uma das coisas que fazem as clarabóias serem um item muito exclusivo, é que o projeto precisa ter um nível de detalhe muito aprofundado. Tanto técnico, para evitar infiltrações, como na concepção do projeto. A clarabóia precisa estar presente nas premissas básicas, para a gente poder, dessa forma, fazer com que todo o potencial dela seja explorado e entregue uma qualidade de vida maior para as pessoas que ali habitarão. Como na Casa Avanzo, que a gente fez uma clarabóia na cozinha e a gente deixou a parte de cima da casa livre com jardim. Essa é uma casa com terreno muito inclinado, que possibilitou a gente fazer uma casa semi-enterrada. Fazendo o pavimento inferior, completamente isolado do mundo exterior. Só que, se a gente apenas tivesse feito isso, a gente teria perdido muito da conexão dela com a natureza. Por isso, colocamos a clarabóia bem ali, do lado da cozinha, da mesa de jantar, para possibilitar esse olhar para cima. Ali você consegue ter um vislumbre do que acontece lá em cima, do que te espera quando você sair desse lugar semi-enterrado e chegar ao nível do chão. É fascinante pensar em como uma simples janela ou clarabóia são verdadeiramente a alma da casa. Observar as paisagens, o pôr do sol, o jardim, nos chama a focar no presente, deixando de lado preocupações e distrações. E nos conecta com algo maior, trazendo tranquilidade e clareza mental. Convidamos vocês a apreciar cada vista, cada raio de sol que entra na sua casa como uma fonte de inspiração. Lembrando que a beleza está nos detalhes. E que a maneira como organizamos nossos espaços pode moldar nossas vidas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gosta das nossas dicas, das nossas ideias e inspirações, deixe o seu like para o YouTube entender que você gosta de vídeos como esse e te entregar mais. Então, até o próximo vídeo. Enquanto isso, abra suas janelas e deixe a luz entrar. E aí E aí